Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Sebastian Vettel tem pista livre à frente, ele larga na pole e Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Ricardo, Max Verstappen e Bottas, Stroll, Massa, Hulkenberg e Sérgio Pérez, Sainz, Kvyat, Esteban Ocon e Palmer, Alonso, Grosjean, Kevin Magnus e Marcus Erikson, Verlein e Stoffel Van Dorn completam o grid. Ok, o treino de turn 1 não é muito longo, então o pack vai ser empolgada. Cuidado. Começa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí